Música São 23 jovens que fizeram um caminho nesses dois anos. Chama-se Escola da Palavra e é tudo focado no Novo Testamento. São fins de semana em dois anos de caminho bíblico que prevê um final desse tipo. Após dois anos, nos aventuramos nessa viagem especial à Terra Santa. Há dois anos, se cimenta em um viagem especial à Terra Santa. Uma peregrinação particular proposta pelo padre Martino, senhor Eito, na conclusão de um itinerário que durou dois anos. Uma viagem de redescoberta dos lugares da Bíblia, incluindo os do Antigo Testamento. Um percurso atípico em relação ao convencional que levou 23 peregrinos a caminharem no deserto, a enfrentarem o calor e a fadiga, arranjando-se em tudo. Nos lugares descritos pelos profetas e cantados pelo somista, padre Martino lidera um grupo que, nessa viagem, torna-se algo mais. O deserto, como um lugar essencial, produz no grupo um tipo de linguagem tribal, de conhecimento e de colaboração. Estamos em duas vãs e um carro. Temos que cuidar de tudo. Nos tornamos uma tribo, uma pequena escola de discípulos ao redor da Palavra de Deus. Usamos a Bíblia todos os dias, em todos os lugares. Rezamos com a Bíblia. A segunda vantagem é criar uma linguagem de oração. Nos chamamos itinerantes e orantes, quando começamos a ler as passagens do Novo Testamento, nos lugares do Antigo Testamento, o lago de Tiberias, a Galiléia, Nazaré, e ouvimos as mesmas palavras de Jesus, como são apresentadas no Novo Testamento. Temos já um background, um fundo que prepara quase sequencialmente para compreender de modo adequado. A leitura da Bíblia, a oração, a contemplação da paisagem que os acontecimentos destes séculos tornaram única, são companheiros constantes nessa viagem, marcada passo a passo pelas palavras dos padres e pelo constante contato com a Terra. A primeira catedral, o primeiro lugar santo, é a Terra. Assim como Deus a criou, assim como o Antigo Testamento nos apresenta, assim como Deus a sonhou, e, portanto, o Antigo Testamento torna-se para nós uma primeira etapa fundamental. Então se inicia de lugares como o deserto, deserto que, porém, como canta Isaías, torna-se jardim, deserto que se torna o lugar onde esteve Israel durante 40 anos, o deserto conhecido por Abraão, o deserto do povo escolhido, o deserto cantado por profetas, o deserto que é uma prova, como diz o Deuteronômio, um deserto judaico de um certo ponto de vista, que prepara uma linguagem, um contexto, um sabor, uma atmosfera, uma cor que é a base para uma melhor compreensão do Novo Testamento. Quinze dias para os jovens de Padre Martino, duas semanas para olhar o que viram os profetas, para contemplar os lugares que se mantiveram intactos, para buscar o mistério de Deus, buscá-lo como a serva do Salmo 46 que vemos, durante o retorno, desejar a água. Legenda Adriana Zanotto